E esse é o idoso espírito, o Ingo Marges. É o capítulo do cara, não sei se eu me engano, não é idoso? Pois é, isso eu não me engano e não me respondo. Se inscreva no canal. I will be right here waiting for you Wherever you go, whatever you do I will be right here waiting for you Whatever it takes, or how my heart breaks I will be right here waiting for you I will be right here waiting for you